No primeiro semestre deste ano, o número de mamografias realizadas pelo SUS aumentou 41% na faixa entre 50 e 69 anos em comparação ao mesmo período de 2010. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que no primeiro semestre de 2012, mais de um milhão de mulheres fizeram o exame preventivo de câncer. O câncer de mama é a doença que mais afeta a mulher brasileira. Até 2014, o governo vai investir R$ 4,5 bilhões para fortalecer o Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer do Colo do Útero e de Mama. Saiba mais sobre as políticas públicas do governo federal. Leia diariamente www.emquestão.gov.br. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma